Bom dia a todos, o meu nome é Rosileia Mantovani e em nome da NACE Sessão Brasil, quero dar as boas-vindas e agradecer a todos pelo interesse e pela presença aqui online nesse nosso segundo webinar de 2021, hoje com a ilustre participação do nosso caríssimo Felipe Nassiuk, da Sherry Williams, com a palestra sobre a norma ISO 12944. Bom dia, pessoal. Bom dia, Filipão, tudo bem? Tudo, tudo bem. Então, tá bom. Gente, então, assim, o Felipe vai falar sobre a norma ISO 12944, análise técnica no âmbito da proteção anticorrosiva por meio de sistemas de pintura. A ISO 12944 é uma norma muito importante e reconhecida internacionalmente, né? Porque ela estabelece regras e requisitos para se selecionar sistemas de pintura, e isso, sem dúvida, é uma técnica muito utilizada para proteção anticorrosiva a nível mundial. Então, nesse webinar, só para resumir, para não tomar tempo do Felipe, o foco vai ser utilizar a série da norma na especificação de sistemas de pintura, considerando todos os detalhes técnicos relacionados à durabilidade dos revestimentos. Agora, deixa eu me apresentar o Felipe. Eu vou tentar resumir aqui o mini currículo do Felipe, né? Para não tomar tempo da apresentação dele, porque o Felipe tem muitas certificações, bem legal. Felipe Nascinho, que é coordenador de desenvolvimento de mercado na Sherwin Williams, onde trabalha desde 2012. Ele possui formação técnica em química e graduação em marketing digital, e tem mais de 15 anos de experiência em revestimentos anticorrosivos. O Felipe, ele é membro da NACE, da SSPC e da Abrapo, desde 2012. Pela NACE, ele é certificado como especialista em revestimentos anticorrosivos, certificação conhecida como Protective Coaching Specialist, que é o famoso PCS. Inspetor de pintura nível 3, com especialização em pontes e revestimentos marítimos, e técnico de avaliação de corrosão em estruturas offshore, o famoso OCAT. Pela SSPC, ele é também certificado como especialista em revestimento anticorrosivo, PCS, inspetor de revestimento para concreto nível 2, e inspetor de aspersão térmica. Possui o reconhecimento máster da SSPC para inspetor de revestimento, que é o mais auto-reconhecido da SSPC para inspeção de pintura. Ele também é inspetor de pintura nível 2, da Abrapo e AECOR. Filipe, por favor, a palavra é sua, tenha uma boa palestra e tenhamos todos um excelente webinar. Obrigado, Rôdo. Vamos dar início na palestra, porque é um pouquinho longa. Então, falando aqui da ISO 12944, como que ela iniciou, como que ela surgiu, querendo ou não. Hoje, a ISO 12944 é a norma mais utilizada, que vem sendo mais utilizada cada vez mais ainda. Então, por que ela se tornou tão importante para nós? Ela tem todas as etapas que vão, desde o projeto, desde a escolha do sistema de pintura, até a manutenção de pintura. Então, quando ela foi introduzida inicialmente, a preocupação deles era como você vai ter uma durabilidade, uma proteção efetiva do sistema de pintura. Então, eles queriam uma garantia disso aí. Então, em 1998, quando surgiu a primeira série, né, que eram oito partes, agora em 2018 tem a parte 9, e ela foi, eles queriam alguma coisa, né, como que você vai ter uma garantia? Então, eles queriam que tivesse informações, informações completas e de fácil compreensão, e ela tinha como que ela iria fazer isso. Então, uma série de instruções, que são as nove partes hoje, foi criada a norma. Então, quem é que era o público, né? Para quem que era essa série de normas? Então, para todos, planejadores, projetistas, inspetores de pintura, de controle de qualidade, e, claro, né, os fabricantes de tintas, onde, querendo ou não, foram peças fundamentais na elaboração dessa norma. Essas são as nove partes que a ISO contempla, introdução, classificação dos ambientes, projetos, a parte 4 com preparação de superfície, a 5, que acaba sendo a mais importante para nós, que é o sistema de pintura, a 6, os testes que a gente realiza no sistema de pintura, a 7, com a execução do trabalho, aí já é o trabalho de aplicação, a 8, com o desenvolvimento das especificações, e a 9, agora, que são os testes de desempenho em ambiente offshore. Então, a parte 1, como o próprio nome já diz, ela introduz a norma, ela te dá um resumo de cada parte da norma, como utilizar a norma. Então, o que a ISO cobre? Ela cobre apenas a proteção anticorrosiva, ou seja, a exposição atmosférica ou imersa ou enterrada. Ela não cobre micro-organismos, produtos químicos, ação mecânica, fogo, embora a parte de proteção anticorrosiva ainda, a ISO cobre essa parte da proteção anticorrosiva, mas ela não cobre a proteção passiva contra fogo. O campo de aplicação da ISO é bem extenso, pode ver, a gente vai falar cada um deles, conforme vamos avançando na apresentação. O que está em vermelho não faz parte do escopo da ISO, que é vergalhões para concreto, tintas de cura térmica, revestimento em pó, revestimentos internos de tanques, os famosos linings. Então, para falar, só para dar início nessa parte aí, para entender bem, o que a gente precisa entender de durabilidade, porque vem uma sequência, você precisa primeiro entender o que seria durabilidade, qual é o que a norma quer dizer para durabilidade, porque ela vai te dar uma sequência que vai ao nível de faias, vai à manutenção de pintura. Então, eu digo que tem três coisas que a gente precisa saber da durabilidade, que é o tempo de vida esperado, né, do sistema de pintura até receber a primeira manutenção, aquela que a gente considera importante quando você aplica uma demão completa, adicional. A durabilidade, ela é um parâmetro técnico para ajudar o proprietário a desenvolver um plano de manutenção, a desenvolver aquele plano de manutenção, um programa de manutenção. E três, que a faixa de durabilidade não é garantia. Isso aí é bem importante, ela não está relacionada com garantia. Claro que você pode até utilizar ali um valor para garantia, mas não é o mesmo valor que você tem para durabilidade. Isso tem que ficar bem claro no entendimento. A gente tem, a gente trabalha com garantia, claro, mas isso aí envolve cláusulas de contrato e que não vamos abordar aqui. Então, é bem importante entender isso para a gente começar a dar início como que você vai utilizar a durabilidade. Então, antigamente a gente tinha três faixas de durabilidade, que era baixa, média e alta. Hoje a gente tem quatro faixas de durabilidade. Então, baixa até sete anos, média de sete a quinze anos, alta de quinze a vinte e cinco anos, e o maior delas ali, que é muito alta, que foi introduzida nessa revisão, que é maior de vinte e cinco anos. Então, esse valor aí de durabilidade, essa faixa, é que vai ajudar o proprietário a definir a periodicidade do plano de manutenção dele. Quando que ele vai fazer uma inspeção, quando que ele vai começar a avaliar se precisa fazer algum reparo localizado ou não. Então, já vendo a questão da, dando a continuidade da questão de durabilidade, a gente tem um nível de falhas. Então, o nível de falhas, antes da primeira grande manutenção de pintura, ele deve ser acordado pelas partes envolvidas ou interessadas, e deve ser avaliado de acordo com a TEC da ISO 4628, que é uma série só para avaliação da degradação da pintura. Então, isso aqui tem que ser bem acordado para você poder utilizar a sua durabilidade. A ISO, ela tem um exemplo que ela coloca, que eu acho que é bem importante a gente falar desse item aqui que a ISO tem. Eu até acredito que a ISO acabou sendo infeliz em colocar esse exemplo. Então, para a ISO, ela colocou um exemplo que a primeira manutenção considerada importante deve ser realizada por razões de proteção anticorrosiva. Assim que a pintura, 10% da pintura atingir o grau RI3 da 4628, que é uma norma de avaliação de corrosão. Ou seja, ela está dizendo aqui que isso aqui é um exemplo que você pode utilizar. Não que deve ser que toda vez que chegar no RI3, você vai utilizar isso para a primeira manutenção. O que eu vejo é que esse item acaba entrando em especificações, acaba entrando em contrato, enquanto isso aqui é apenas um exemplo que a ISO colocou, como que você poderia colocar um parâmetro de nível de falhas. Então, por exemplo, a gente tem outros parâmetros, alguns exemplos que a gente pode falar, que são estabelecidos nas propriedades da pintura, do revestimento. Então, a gente tem um exemplo clássico de sinalização estética, que são as torres de transmissão, pode ser o parâmetro de corrosão, como a própria norma fala, RI3, resistência química, a gente fala da resistência química, em relação à atmosfera, presente na atmosfera. Então, a gente pode ter aí um R0, uma superfície sem corrosão, mas se ela foi destinada para sinalização e ela já não tem aquela propriedade, aquele, que nem a gente dá o exemplo de torre de transmissão, torre de transmissão que é laranja e branco para fins de sinalização, se aquele laranja já não está com a cor, já está calcinada, já está ficando esbranquiçada, ela já não está performando, ela já não está atuando como deveria estar. Aí, ela já perdeu a função dela, a durabilidade dela chegou, a primeira manutenção dela chegou. Então, tem um R0, ela não chegou no R3, como a norma fala, mas você já precisa fazer a manutenção. Outro ponto importante, esse, já puxando já a parte 8, a gente tem três slides, três termos importantes que entrou nessa nova revisão, que é o reparo localizado, spot repair, que a gente vai utilizar ele para atingir aquela durabilidade durante a inspeção periódica que você vai fazer até chegar àquela primeira manutenção de pintura, você vai utilizar, você vai fazer esses spots. Quando já chega na parte de restauração, seja ela parcial ou total, aí é porque já chegou a, já atingiu a tua manutenção, a tua primeira manutenção. Então, a diferença entre restauração parcial e total é que na parcial você vai fazer os spots e aplicar uma demão geral de acabamento ou da intermediária. Não remove toda a pintura. Já na restauração total, é quando você precisa remover toda a pintura. Você precisa remover a pintura e aplicar um sistema novo. Então, aqui eu coloquei só alguns exemplos como que você pode utilizar a norma de corrodão, por exemplo. Que nem eu comentei antes, você pode ter um R0 e fazer uma restauração parcial, somente para estética. Você pode ter um R2, R1, R2, R3 e fazer só reparo localizado até chegar à manutenção. E um R4, R5, você pode fazer já uma restauração total ou parcial, ou seja. Então, você também tem que conhecer o teu sistema de pintura para saber se você pode adiar a tua manutenção de pintura. Por exemplo, tem sistemas que você vê que a corrosão não avança muito e você pode, eu posso fazer minha manutenção daqui a cinco anos, eu posso ter ali uma tinta rica em zinco que não está deixando o R1 avançar muito. Ou eu posso ter uma tinta ali que está avançando a corrosão que você vê que dentro de dois anos você já vai precisar fazer uma manutenção. Então, você tem que conhecer o sistema também que você está utilizando. Então, tem os pontos que durante a manutenção, durante aquela periodicidade que você vai fazer a tua inspeção periódica antes da primeira manutenção, que é a questão de inspecionar, né? Tem intervalos regulares, avaliação, avaliar de acordo com a norma ISO 4628 e utilizar o anexo J da parte 8, que também é bem interessante, ela te dá um formulário para você preencher e também ela te dá um campo ali que você pode definir quando que você vai fazer a manutenção, seja ela parcial ou total. Então, você vai dizer, daqui dentro de três anos eu posso fazer a manutenção total ou parcial. E o registro, né? O registro é o mais importante porque tudo que você fez durante essa inspeção periódica você tem que registrar. A norma também traz um guia para o uso dela, né? A da ISO 12944. Esse guia é bem interessante porque ela puxa ali a corrosividade com a parte 2, ela vai puxando todo o assunto e ela já puxa para a parte da norma. Condições especiais, você vai na parte 5, projeto na parte 3, a pintura de manutenção, a condição da superfície, você já vai na parte 4. E na parte 5, ela já envolve o fabricante. Claro, você vai procurar ali a durabilidade requerida e vai procurar o fabricante de tinta. Ou seja, a gente, a Charlias, tem ali todos os sistemas testados de acordo com o que você precisa. Você precisa de uma durabilidade alta, um sistema para C4, você vai ter, a gente tem ali os sistemas. Então, o sistema de pintura identificado de acordo com o método de preparação de perfis, a saúde, a segurança meio ambiente também é importante, que fala lá na parte 1 e a parte 8, no desenvolvimento da especificação, os programas de inspeção e o programa de manutenção. Então, sempre ali a gente sugere, como é uma norma um pouco complexa, sempre procure um especialista para ajudá-lo. A Charlias hoje tem uma equipe forte, treinada de especialista para ajudar sempre possível a entender a norma, a elaborar um plano de pintura. Então, apenas recapitulando o que a gente falou na parte 1, a gente falou das funções cobertas e não cobertas, do campo de aplicação que a norma te dá, da durabilidade, o tempo de durabilidade, as faixas de durabilidade, a primeira, a anutenção de pintura, a gente falou dos reparos, da restauração total e parcial, e o guia para usar a série completa da norma. Agora, entrando na parte 2, classificação de ambientes, ela classifica os ambientes, os principais ambientes, as categorias para condições atmosféricas imersas ou enterradas. Então, você vê que essas são as seis, hoje, seis categorias que vai do C1 ao CX, a norma antiga era do C1 a C5, é A1, C6, só que C5I e C5M na revisão nova, o C5M foi dividido, C5M, a parte onshore passou para C5 e a parte offshore passou para CX. Quando você vê e conforme vai aumentando a proximidade de áreas costeiras, a proximidade de indústrias, a categoria de corrosividade vai aumentando. Então, ela fala em perda de massa, na perda de espessura do aço carbono ou do zinco, então, ela te dá um parâmetro, você vê que até ali o C4 ela vai aumentando um pouco, já do C5 ela já tem um aumento significativo e do CX já tem um aumento muito maior, mas isso aqui não é em relação à pintura, em relação ao substrato, ao aço carbono, não tem um parâmetro para a pintura que você vai utilizar. Um ponto interessante que ela fala do CX e a norma fala, a ISO sabe que ambientes extremos, que a gente tem diversos ambientes extremos, mas ela aborda somente ambiente extremo para offshore, ela não está abordando os outros ambientes extremos. Então, você tem que analisar cada caso a caso. Por exemplo, um ambiente CX em uma planta petroquímica, uma planta de papel celulose, pode ser que o sistema lá do CX não seja adequado para essa planta. Então, você tem que ver caso a caso para os outros ambientes CX. A norma está sendo bem clara que é o ambiente CX que ela considera é offshore, mas que tem que estudar caso a caso os outros ambientes extremos. Os ambientes corrosivos, micro e macro, isso aqui eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente tem uma diferença entre macro e micro. O macro seria o quê? O macro é a condição predominante, em torno da tua planta, da tua estrutura. é ela que vai te definir a categoria de corrosividade, ela que diz ali qual a categoria que você utiliza, C4, C5, e o microclima é aquela interface entre o macroclima e a tua estrutura. Então, você pode ter ali um ambiente C5 com microclima C3. Agora, o que é mais perigoso é quando você tem um macroclima baixo, C3, por exemplo, e um microclima 5 que você tem uma diferença de agressividade muito alta. Então, por exemplo, aqui eu tenho um macroclima que é o ambiente local dessa planta, como exemplo, uma planta petroquímica. E a gente tem diversos microclimas, um exemplo aí, até a Vale fez um trabalho esse tempo que ficou bem interessante, ela definia os microclimas de cada área da Vale, mais de 150 microclimas, e depois eles foram reduzindo para ver o que ficaria mais parecido. Esse trabalho é interessante. Por quê? Porque você está definindo, na minha área tem o microclima porque tem vapor, tem mais deposição de sulfato, tem mais deposição de cloreto, tem danos, tem diversas coisas que podem ter temperatura baixa, negativa, temperatura muito alta. Então, você tem que fazer um trabalho bem intenso para definir isso aí. Normalmente, você faz um trabalho durante o ano e determina ali de mês a mês o que que você identificou, por exemplo, durante os meses tal, eu consegui uma taxa de deposição de sulfato, de cloreto, ou um tempo de umedecimento muito maior, por exemplo, o tempo de umedecimento é um fator muito agressivo, aqui no sul, agora, na época que a gente está, a gente tem um tempo de umedecimento muito maior, por causa do orvalho, a diferença de temperatura por dia e noite, que é diferente lá da Bahia, lá que não vai ter isso. Então, se você consegue identificar isso mês a mês, você consegue já ter um parâmetro do teu microclima muito mais efetivo. Então, como que a gente avalia? A gente tem as estações de corrosão para fazer a avaliação. Então, aí tem alguns exemplos de atmosfera marinha e atmosfera industrial. Claro que, na maioria dos casos, a gente vai pelo mais fácil que é apenas identificar de acordo com o que está na tabela, a C5, próximo do mar, mas para você ter uma garantia que você está utilizando o sistema certo de acordo com a tua agressividade, é fazendo os testes, identificando. Para condições imersas e enterradas, a gente tem as instalações IM1 para água doce, instalações fluviais, IM2 e IM4 para água do mar ou salobra, a diferença entre os dois é que um tem proteção catódica e IM4 tem proteção catódica e IM3 são as estruturas enterradas no solo. Então, só recapitulando a parte 2, a gente falou dos ambientes corrosivos, como classificar os ambientes de acordo com a agressividade do C1 ao CX, micro e macroclima, as estações de avaliação de corrosão, como que ela funciona e as condições imersas e enterradas, IM1 ao IM4. Entrando agora na parte de projetos, a parte 3 que a norma aborda também é muito interessante, tem alguns pontos que a gente precisa ter cuidado, ela fala dos critérios básicos de projeto, ela te dá exemplos de projetos adequados, acessibilidade para o trabalho de pintura, quando que tem que estar acessível, então, manuseio e transporte das estruturas de aço que já estão pintadas, imperfeições de superfície, então, ela já te dá algumas considerações que você tem sempre que reconhecer, sempre que possível, eliminar as características que promovem a corrosão, então, ela já te dá exemplos de como fazer isso, ela te fala que tem que planejar, que todo projeto tem que ser planejado para facilitar a pintura, a preparação de superfície, ou seja, todo o processo de pintura, até a manutenção, depois, quando você for fazer a manutenção, e que ela deve ser considerada já no início do projeto, ou seja, o projetista já tem que estar procurando um especialista em corrosão, seja o fabricante de timbra, seja o inspetor de pintura, seja a pessoa que seja especializada nisso. aqui apenas alguns exemplos das considerações de projetos que eles falam, acessibilidade, prevenção de depósitos de sujeira e água também é muito importante, conexões parafusadas, então, ela também tem que ter a mesma durabilidade que o teu sistema principal, só das contínuas, tratamento de frestas, não pode ter não pode ter frestas para não ter ali um fator que promova corrosão, prevenção de corrosão galvânica, e nesse caso aí na foto da direita a gente vê ali que não houve corrosão onde não tinha cordoalha, uma cordoalha de cobre, que ela acabou consumindo zinco e, posteriormente, acabou consumindo o aço que também é nódico ao cobre e corroelho. Manuseio e transporte também é muito importante porque já vai te dizer, vai te dar algumas considerações para manuseio e transporte e montagem das peças pintadas. Esse aqui, tratamento de quinas vivas, para mim, é um dos principais pontos do projeto, sempre colocar isso antes do preparo de superfície, não quando chega no preparo de superfície ou depois do preparo de superfície você pensar em fazer um tratamento de quina e, querendo ou não, isso aqui é um trabalho que custa muito e se você for fazer depois vai custar mais ainda e você não vai ter nem não vai nem conseguir fazer de forma adequada. Bom, a gente vê que a aresta a tinta tem uma área muito pequena na aresta ali, isso aí pode dificultar tanto a questão que a gente tem uma redução de espessura nesses casos quanto a área de pressão ali. Então, quando ela está arredondada você vê que já tem uma área muito maior e isso, cara, é imperativo, não é nem uma boa, não dá nem dizer que é boa, prática, isso aí é obrigatório. Você vê que em diversos lugares aí você tem um sistema de pintura bom, um sistema de pintura adequado, mas onde não tem uma prepara de perfeição e uma quebra de quina bem feita não adianta nada. Isso aqui, agora, na norma de, na revisão nova que entrou, isso aqui é muito importante porque para o fabricante de estruturas metálicas ele tem que saber que para os graus, para os graus, uma durabilidade alta e muito alta dos graus C4, C5, CX e do IM1 e IM4 não é nem boa, prática, isso aqui é obrigatório, a norma já disse que tem que ter o grau P3 da ISO 8501 parte 3, que também é uma norma que complementa a parte 3 da norma, da ISO 12944. Então, o P3 seria uma preparação muito completa, então ela vai, você vai tratar toda a superfície e ela tem que estar livre de qualquer imperfeição que seja significativa. As normas para avaliação visual para avaliação visual são três, que a ISO chama, a própria parte 3, ela tem ali alguns exemplos, alguns diagramas, são bem legais, a ISO 8501 a parte 3, que ela tem ali as figuras ilustrativas para quebra de quina, solda, e por sua vez ela chama a NACE 0178 e ela tem ali um padrão visual para solda, que também é bem interessante, quando a solda é arredondada, quando a solda está com algum defeito, com escória, alguma coisa, então tem um padrãozinho visual bem legal para você tratar. Então, recapitulando a parte 3, que a gente falou das principais considerações de projeto, a gente falou dos critérios básicos de projeto, tratamento de quinas vivas, que é muito importante, das imperfeições de superfície e do grau P3 da ISO 8503 e dos padrões visual de como você vai avaliar as características de projeto. Já entrando na parte 4, a parte 4 de preparação de superfície, ela fala dos tipos de superfície a serem protegidas, dos métodos de preparação de superfície, dos graus de preparação de superfície e da avaliação da superfície preparada. qual é a ideia da... qual é o principal objetivo da parte 4? É remover qualquer contaminante que tenha uma interferência negativa na pintura, proporcionar condições adequadas para a aderência da pintura ao substrato e eliminar ou minimizar qualquer contaminante que possa iniciar a corrosão. Então, quais são as superfícies cobertas pela ISO são as superfícies de ácido carbono, superfície sem pintura, aquela que a gente avalia de acordo com a ISO 8501 grau A, B, C ou D, as superfícies metalizadas pela aspersão térmica, então ela chama uma norma para você tratar essa superfície adequadamente, as superfícies galvanizadas e as superfícies com primer de pré-fabricação. Então, o anexo na parte 5 que também tem complemento a parte 4 referente ao shock primer. Então, quais são os métodos de preparo da limpeza fisico-química, lavagem com água, lavagem com solvente, tratamento manual e mecânico, jateamento abrasivo seco, jateamento abrasivo úmido e o hidrojateamento. Agora, até está mais completa do que a revisão anterior. Agora, colocar algumas informações melhores para hidrojateamento que antes não tinham. os tipos de preparo de superfície também são abordados. A norma tem, praticamente, fala de dois preparos de superfície, dois tipos, que é o primário e a secundária, que seria a parcial. A gente vê isso muito em estaleiro, quando passa a chapa no short blast, que a gente tem aquela preparação de superfície primária, remove todo o contaminante, remove toda a carepa de laminação, passa no jato abrasivo, aplica o shock primer e depois a gente trata somente os pontos, faz a preparação secundária, que é somente preparar os pontos que estão danificados ou pontos de solda e aplica o revestimento somente nessas partes. Então, a diferença é que você faz a preparação total, completa dela e a secundária somente o que é necessário para tratar. Esse slide eu acho importante também que isso aqui aperta muito quem usa sistema automático de jateamento, que a gente vê muito a granalha de esfera, a granalha esférica. Então, a parte 1 e 2 da 8503, que trata de comparador de solda, é usada para avaliar a forma de, o formato da rugosidade. para primer rico em zinco, para as tintas da parte 9 e para primer diverso, a gente utiliza o abrasivo angular. O abrasivo esférico, a gente utiliza somente para primers diversos. Ou seja, primer rico em zinco e a parte 9 é obrigatório utilizar uma granalha de, um abrasivo de formato angular. E para primer diverso, você pode usar ambos, tanto esférico como angular. Mas, para primer rico em zinco, não. E isso é muito importante quando você utiliza um sistema automático, que normalmente, quando não tem um mix, você utiliza somente abrasivo esférico. Esse aqui é só um exemplo do comparador visual, como que você utiliza, é bem fácil de utilizar, você tem os segmentos do segmento 1, 2 e 3, você consegue, só por comparação visual, você coloca na superfície, já identifica, muito fácil de utilizar, e a norma pede para você ter uma rugosidade média no preparo da superfície. Então, recapitulando a parte 4, a gente falou dos objetivos principais da parte 4, que é remover, criar rugosidade, para melhorar a aderência, dos tipos de superfície, superfície em pintura, com pintura galvanizada ou metalizada, dos métodos de preparação de superfície, dos tipos de preparo de superfície, primária e secundária, e do perfil de rugosidade, que a norma tem um requisito para tintas riquizinho e para os sistemas da parte 9. Então, chegando agora na parte 5, que, querendo ou não, é a parte, praticamente, a mais importante para a maioria que está aqui assistindo, é nela que os sistemas de pintura, que estão os sistemas de pintura, como que a gente vai escolher, então, ela fala dos tipos genéricos de tinta, dos sistemas, e ela te dá um guia de como que vai utilizar, e, claro, querendo ou não, ela trata do que a gente mais procura hoje, que é qual é o sistema de pintura que a gente vai utilizar na minha estrutura, de acordo com o ambiente de corrosividade e a durabilidade. Então, quais são os ambientes considerados? Ela trata dos ambientes do C1 ao C5 e do IM1 ao IM3, enquanto a parte 9 vai tratar do CX e do IM4. Um ponto bem interessante, bem importante para a gente falar, são as siglas, eu vejo que muita gente confunde as siglas e é importante a gente saber quais são as siglas, ela tem a, ela usa essas siglas nas tabelas, então a gente vê ali poliuretano, às vezes a gente fala, pô, colocar poliuretano de primer, mas ela está, ela tem dois tipos de poliuretano que é normal aborda. Aqui no Brasil a gente tem o alifato que a gente utiliza para acabamento, mas ela também considera o poliuretano aromático, então tem duolquídico, acrílico, etilsilicato, epóxi, poliuretano, poliaspático e polisiloxano. Ela também fala da espessura que é importante a gente colocar aqui o que que é, o que que são as siglas, então a gente tem a espessura de filme seco, que é aquela espessura prática, quando você aplica, que são acima dos picos de rugosidade, a espessura nominal que é a que vai estar nas tabelas, essa espessura que a gente vai utilizar para fazer o sistema de pintura e o número mínimo de demãos que é um requisito obrigatório agora nessa norma revisada e a gente tem que ter um número mínimo de demãos para cada sistema. Então, o sistema de pintura, a ISO, ela tem, ela começa no primer, que dá aderência, produção anticorrosiva, tem que ter as propriedades de humectação, ela tem duas categorias de primer, que é a tinta riquinzínco e os primers diversos. A tinta riquinzínco, o único requisito que tem que ter é que tem, que ela precisa ter 80%, no mínimo 80% de zinco no filme seco, de zinco metálico no filme seco, não tendo isso, passa para a primeira diversa. Também tem outra categoria que é a shop primer, mas ela praticamente tem essas duas categorias. A tinta intermediária para dar corpo e ajudar na imprimiabilidade, estão presentes no sistema acima de 3D mãos, usada praticamente para proteger por barreira. e o acabamento que é estética e sinalização, brilho, retenção de cor, resistência a produtos químicos. E agora, chegando aí nessa tabela, essa aí foi a primeira tabela que eu ouvi da Thaiso 12944, quando eu olhei essa tabela, falei, nossa, que tabela legal, essa aí é a de 2007, depois eu não entendia nada, essa tabela tem um monte de número, um monte de letra. Ah, ok. Aí, com o tempo, eu comecei a entender ela, né, até num webinar que eu assisti aí, eu ouvi uma pessoa que fala assim, essa tabela, ele foi falando, não, isso aqui é uma salada de frutos. Pô, é a melhor definição que eu já vi para essa tabela. Aí, eu vejo assim, o que a Iso quis fazer com essa tabela? Você precisa disso aqui, você precisa disso aqui e ela te dá isso aqui. cara, ela fez isso na tabela, ela colocou coisa ali que todo dia se você perguntar, Felipe, qual é a espessura do C5H? Tem certeza? Vou lá olhar de novo. Todo dia você tem que estar olhando a tabela para ter certeza do que você está falando. Então, ela ainda colocou agora nessa tabela um resumo para ajudar, fez aí um resumo que acabou ficando no anexo normativo que você deve seguir. Então, ela te dá ali um número mínimo de demãos e a espessura nominal mínima. Então, ela fez um resumo antes da tabela principal para você utilizar no sistema. Ela te dá esse resumo aí. Então, por exemplo, ali no resumo, se você tem um primer diverso para um ter um ambiente C5 com uma durabilidade alta, ela já te dá esse resumo do que você pode utilizar como primer e no restante do sistema. Aqui nesse caso, a gente tem um número mínimo de demãos, duas demãos no mínimo e uma espessura mínima de 300 micrometras. Se a gente for utilizar um primer rico em zinco, ela já entende que diminuindo a espessura em 40 micrometras também seria praticamente a mesma coisa pela ISO. Então, ela te dá um número mínimo de demãos 3 e uma espessura mínima de 260 micrometros. Então, agora, já falando da tabela principal, eu coloquei só a categoria C5, que são várias tabelas. Então, ela começa ali na primeira coluna. São o código também muito importante. Quando vem esse código fica até mais fácil para a gente especificar o sistema de pintura. Ah, eu quero um código C5.01 ou qualquer desses códigos, fica mais fácil para a gente identificar o sistema. Então, depois já vem a demão de primer, qual primer que você vai utilizar, aí ela te dá ali o primer, ela vai separar por um primer com tinta riquinzinc e outro não, e você pode escolher o tipo de primer. Primer riquinzinc que você pode utilizar tanto o epóxi como o etil silicato. E você pode utilizar ali o sem primer riquinzinc com epóxi ou até mesmo uma riquinzinc que esteja abaixo de 80%. Aí já vem as demões subsequentes, ela já não separa como intermediária, ela já coloca o sistema, ela separa em primer e o restante do sistema. Isso aí eu acho que pode acabar confundindo, porque a gente tem ali um primer que tem 80 microméu, se a gente precisa aplicar mais 200, ela não te diz quanto de cada um você vai aplicar. Posso aplicar 150 de epóxi e 50 de PU, 10 microméu de PU, não fala nada na norma. Isso aí acaba atrapalhando. Então, por exemplo, aqui, no ambiente C5H, a gente tem aqui uma que bate com o que a gente viu na tabela, lá no resumo, que é 300 microméu, de 2 a 4 demãos, então isso aqui já está batendo com a outra tabela. Essa tabela aqui passa a ser informativa enquanto a outra é normativa. Aí, o Primeiro 15 também bate com a informação do resumo de 260 microméu, de 3 a 4 demãos. Dando um exemplo do que a gente utiliza na Charuilhas, para um ambiente de C5H, a gente tem um sistema sem Primeiro 15, duas demãos de Macropox 646, que seria um Primeiro de Epox, e uma demão de poliuretano, Acrolon 7300, de 50 microméu, que foi testado de acordo com os testes da parte 6. Esse seria o sistema do exemplo anterior. E o Primeiro 15, a gente tem o Zinclad 4, e o intermediário Epox e sumador FC+, e um poliuretano, que é o sumatano 355. Todos esses sistemas, a gente tem sistemas desenvolvidos para todos os ambientes de categorias de corrosividade e durabilidade. Todos esses sistemas foram testados pelo laboratório, foram feitos diversos testes para a gente poder elaborar o guia de sistema da Charuílias. Então, os anexos da parte 5, é importante a gente entender que o anexo A e B são normativos, ou seja, você é obrigado a seguir esses dois anexos, enquanto o restante é apenas informativo. são apenas informativos, é o sistema para os carbono, galvanizado, metalizado, shop live. Então, são anexos que vão te dar toda uma base para você montar a tua especificação. Então, recapitulando, a gente falou dos ambientes, quais são os ambientes que a parte 5 aborda, quais são os tipos genéricos de tinta, acrílico, alquídico, epóxi, etil silicato, a espessura de filme seco, nominal, o número mínimo de demãos, os sistemas de pintura, como que são elaborados, as tabelas do sistema, como que a gente avalia uma tabela, como a gente escolhe um sistema de pintura de acordo com a tabela, e os anexos, os que são normativos, os que são apenas informativos, que são usados como um auxílio. A parte 6, que são os testes, são métodos de ensaio laboratoriais são métodos de ensaio laboratoriais para fazer, para avaliar o desempenho de pintura, para avaliar o desempenho do sistema proposto, então, são sistemas que são aplicados em jateamento abrasivo, galvanizado ou metalizado, revestido por aspersão térmica, e ele também tem as categorias de corrosividade, tal qual tem a parte 5, são as mesmas categorias, do C1 ao C5, do IME1 ao IME3, e a CX IME4 passa lá para a parte 9. Então, a gente vê aqui nessa tabela, que são os procedimentos de teste para as categorias, então, a gente tem do C2 ao C5, e cada durabilidade tem um valor ali para teste, o regime 1 é o teste que só tem condensação de água e salto spray, enquanto o regime 2 é o teste dessa norma, que é um ensaio cíclico, é mais completo, mas ele é, para C4 muito alto e C5 alto, ainda é opcional você utilizar, você pode utilizar tanto um como o outro, pode utilizar o regime 1 ou 2, enquanto o C5 VH muito alto, é obrigatório utilizar o ensaio cíclico, o que pode observar que ali do C2, C3, você não vai ter um teste para avaliar a resistência UV, por exemplo, o seu acabamento, se você quiser um sistema C3 durabilidade muito alta, você não tem aqui a ISO, não contém um teste para você avaliar ali a resistência UV, brilho, essas coisas, eu acho que isso aí é uma palha da ISO, então, C4 muito alto, C5 alta é opcional, utilizar, você pode usar tanto o regime 1 ou 2, já para o IM1 ao IM3, a gente separa ali os valores de acordo com o teu ambiente, ali, imersão em água, os testes de imersão em água, condensação em água, salto spray melt, você vê que o IM1, a gente tem os dois primeiros testes, e o IM3 apenas o primeiro e o último, então, o ensaio cíclico de envelhecimento que entrou agora, que eu acho que deveria, a norma deveria ser somente esses testes, já que nos outros não tem, porque esse aqui contempla muito mais coisas, a gente tem ali, cada ciclo dura uma semana, então, nos três primeiros dias, 72 horas, é avaliado a resistência UV e condensação, de acordo com a ISO 16474 parte 3, nos próximos três dias, já avalia o salto spray neutro, de acordo com a ISO 9227, e no último dia, já avalia uma exposição a baixa temperatura, de menos 20 graus, então, você tem um ciclo completo, para C4 VH e C5H, você tem 10 ciclos, C5 VH 16 ciclos, e CX, você vai ter 25 ciclos, CX lá na parte 9, então, isso aqui que eu achei, que eu acho que não deveria ser opcional, acho que ela já deveria colocar como obrigatório, a partir de uma determinada data, então, a ideia deles foi que apenas que os fabricantes se adequassem, tivessem um tempo para se adequar aos testes, ou seja, daqui a pouco já vai ter que ter uma revisão nova, informando que vai ser obrigatório, a partir dessa norma, o ensaio ciclo. E as avaliações, como que são feitas as avaliações, a avaliação de aderência, empolamento, ferrugem, fissuramento, craqueamento, descascamento, e o avanço da corrosão, que tem na neva salina, e no ensaio ciclo. Então, recapitulando a parte 6, o que a gente falou da parte 6? Do escopo, do C1 ou C5 e do IM1 ao IM3, os ambientes considerados, da parte 6, os procedimentos de teste, quais são os testes realizados para cada sistema de pintura, de acordo com a agressividade do ambiente e durabilidade, o ensaio cíclico de envelhecimento e as avaliações, qual a norma que a gente utiliza para cada avaliação. Agora, já entrando na parte 7, que seria a aplicação, que seria a parte de execução de pintura. Então, a gente tem aqui a execução e supervisão do trabalho de pintura na fábrica, no campo, os métodos de aplicação, manuseio e armazenamento de tintas e inspeção. A inspeção, a gente aborda espessor filme seco, aderência e descontinuidade, que são normas que complementam a série da ISA, essas três normas complementam, as áreas de referência, que são muito importantes para você, pelo menos, avaliar, estabelecer um padrão mínimo aceitável e verificar se os dados por necessidades são corretos. E você consegue avaliar ela a qualquer momento. Então, é importante você utilizar uma área de referência, principalmente quando se fala em garantia. Aqui só tem uma tabela que diz quantos testes você tem que fazer. ali, de acordo com o tamanho da estrutura ou da área pintada. Recapitulando a parte 7, temos o escopo, a inspeção, o sete realidades da inspeção, as áreas de referência e o plano de amostragem. A parte 8 fala do desenvolvimento de especificações, os tipos de especificações, trabalhos novos e de manutenção na fábrica ou no campo, áreas de referência, fluxogramas e formulários. Ela tem quatro tipos de especificações. A especificação de projeto, que é dada na tabela 1, um exemplo, cada tabela é um exemplo de especificação. A especificação do sistema de pintura, a de execução do trabalho e a inspeção e avaliação. Então, você tem esses quatro tipos de especificações. Os anexos são bem interessantes, porque traz muitas informações. Tem a dada de referência, fluxogramas. A classificação dos ambientes também é um anexo bem legal. O exemplo da especificação de projetos também é dado. E a inspeção detalhada do sistema de pintura existente, que eu acho que é um dos mais interessantes para avaliar a questão da durabilidade. Então, recapitulando, a gente falou dos tipos de especificações, do desenvolvimento de cada especificação, dos modelos de formulários e dos anexos. Então, a parte 9, a gente falou da parte que entrou agora, que era a antiga 20340. Então, ela te dá os requisitos de desempenho para o sistema de pintura em ambientes offshore, que a gente falou lá no início, que ela trata somente do ambiente offshore, o CX offshore. As categorias de corretividade CX e M4, durabilidade alta, ela considera apenas uma durabilidade, e o ambiente CX, a temperatura de serviço é de menos 20 a 80, e M4, temperatura ambiente até 50 graus. A tabela é muito parecida, só que lá a gente tinha H, a durabilidade, e aqui não. Aqui a gente tem, de acordo com o teste, a gente vai ter para offshore, zona de splash e o M4, que é a questão de imersão. Então, você vê que muda, é isso aí. Enquanto o outro mudava o tipo de teste, de acordo com a durabilidade, aqui a gente muda de acordo com o ambiente, offshore, splash ou imersão. Recapitulando a parte 9, a gente falou do escopo, dos sistemas de pintura que ela complementa e dos testes de qualificação. Finalizando, a gente fala aí de como especificar, como você vai especificar. Então, primeiro a gente determina a categoria de corrosividade do ambiente, do macroclima, onde a estrutura está localizada. Depois, a gente tem que estabelecer as condições especiais, os microclimas, que podem resultar em categoria de corrosividade mais alta, mais importante ainda. Determinar a durabilidade desejada, de acordo com o tempo até a primeira manutenção, quando que você pretende fazer e como que você vai fazer a tua periodicidade de inspeção. E, claro, consulte a Charuílias, porque a gente tem uma bagagem muito grande em especificação de acordo com essa norma. Tem uma equipe muito treinada, tem equipes de produtos, tem uma equipe de laboratório muito confiável que faz os testes. Então, a gente tem todo o suporte dentro e fora do Brasil. Então, pode procurar a gente que você vai estar seguro de ter um sistema adequado. Então, a gente tem todo o suporte para o sucesso do projeto, reuniões de pré-projeto, atendimento de toda a cadeia de suprimentos de projeto, suporte técnico nas especificações, que é o que a gente abordou aqui, e treinamento teórico e prático. Qualquer dúvida que vocês tiveram dessa norma, que precisa, Felipe, eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais de garantir durabilidade ou de alguma outra parte, pode entrar em contato comigo, mandar um e-mail que a gente pode aí complementar aí. Então, pessoal, acho que eu passei um pouquinho do tempo aí, mas era isso que eu queria passar para vocês, como que funciona a norma. Infelizmente, ela é uma norma muito extensa que, na minha opinião, poderia levar um dia ou até dois para falar completamente dela. Então, a gente pega os principais pontos da norma, mas fique à vontade para pedir qualquer coisa, quiser pedir apresentação, pô, Felipe, eu gostaria de apresentação, manda um e-mail, coloca suas sugestões, fique à vontade, está aí meu e-mail, pode enviar qualquer dúvida, fique à vontade aí, e era isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Felipe, parabéns e obrigado aí pela excelente apresentação, muito rica, esse tema, é como você falou, ele é muito extenso, muito importante e muito difícil de falar em 45 minutos e 50 minutos, muito difícil, é um desafio, né? Então, assim, nós estamos aqui a um minuto de terminar aqui o... É muito difícil, falar em 50 minutos, é um desafio, mas, mas, foi muito importante, algumas coisas, até eu também tinha anotado aqui, os teus esclarecimentos sobre o R3, o CX, a questão da boa prática, né? Que, na verdade, deveria ser prática obrigatória, e não prática boa, né? Boa prática, excelente. só que, infelizmente, a gente não vai ter tempo para perguntas, tá? Você teve muitos parabéns aqui, você teve perguntas, tá? Pessoal todo mundo aqui, Fragata, fez pergunta, Juarez também fez pergunta, teve uma pessoa aqui que quer um esclarecimento, e, assim, muito importante a gente mencionar aqui, a gente vai encaminhar tudo para você, que é o Unifique, né? Ele não entendeu uma partezinha ali, e aí seria legal, eu acho que depois você esclarecer melhor, pessoal, tá? Nós não temos tempo para pergunta, mas, assim, o Felipe disponibiliza o e-mail dele, eu acho que nós vamos ter mais riqueza de detalhes nas respostas se o Felipe responder a vocês. Concorda, Filipão? Pode ter certeza que eu vou responder todas as perguntas, pode enviar os e-mails, pode pedir alguma coisa, estou disponível para esclarecer qualquer pergunta que venha a surgir, então, fique à vontade aí, pessoal, para a gente, e se precisar também, Felipe, eu gostaria de uma apresentação para a minha empresa, pode entrar em contato com, que detalhe alguma coisa a mais, então, fique à vontade. Essa disponibilidade, tanto da Cheryl Williams, quanto da Nancy, isso aí é rico, então, a gente tem que valorizar todo o webinar que vem, isso aí é um ponto que o pessoal tem que valorizar, participar, estar presente, isso aí é interessante. É, muito interessante, muito interessante. Quer fazer mais alguma consideração final, mais alguma coisa, antes de terminar? perguntas, agradeço, eu vou esperar ansiosamente pelas perguntas, já estou curioso para saber o que vai vir de perguntas, e até a próxima, até o próximo webinar, boa sorte no webinar de vocês, da Nancy, que continuem com esses eventos. Obrigado, Felipe, obrigado a todos, mais uma vez, obrigado, Felipe, obrigado a todos pela participação, fica ligado no canal aí do YouTube, no nosso canal, para quem tem LinkedIn, a gente está sempre anunciando, e, gente, muito bom estar aqui com vocês, mesmo mudo, mesmo aqui no mundo, dá vontade de falar, né, Felipe? Mas, foi muito bom, obrigado, Felipe, obrigado a todo mundo, e, gente, tenha um bom dia, e até o próximo vídeo. Um bom dia, pessoal. Tchau.